Música Bom, beleza morcegada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa A Lenda dos Campeões, galera! E hoje, mano, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz e aprendi na live de sexta-feira. Se você não sabe, eu faço live de segunda, quarta e sexta. Porém, essa semana eu devo fazer segunda, quinta e sexta, porque quarta-feira eu vou estar em São Paulo viajando lá, no trabalho, tá bom? Começando sempre duas horas da tarde, o link tá na descrição. E aí, meu, quando eu fazia séries do Minecraft, galera, não existia a parada chamada Cat Combo, tá bom? Que a gente até fez no nosso convertido, mas eu não fiz direito. Agora eu entendi como funciona daqui pra frente, em todos os episódios daqui pra frente eu vou fazer certinho. Mas eu vou ensinar a você que não sabe como eu como fazer, tá bom? Que é o seguinte, isso não existia na época que eu fazia três anos atrás. Fica seu mão, então, três anos depois, surgiram atualizações e eles incluíram essa parada de Cat Combo. Cat Combo é quando você captura o mesmo Pokémon seguidamente, tá? E aí o que acontece? Por que isso é legal? Porque depois do 32º, você garante IV, IV, 31, em pelo menos quatro status do seu Pokémon. O que é o IV? Dá pra quem não sabe, rapidão, tá? O IV são esses números que vai de 0 a 31, no máximo, tá? No seu Pokémon, quando você pega o ovo ou quando você captura ele. Isso é muito inalterável, não ser que você utilize o Silver ou Gold Body Cap, que é uma outra parada que aí você tem que colocar o Pokémon level 100, e aí você coloca lá pra ele ficar com o IV 100. É, o IV 100 não, é, o IV 100%, né? Com Gold ou Silver você coloca em um deles. Mas enfim, isso aí é uma outra história, tá? Que inclusive eu acho muito cheater isso aí, acho muito roubado, mas é opinião minha, não critico quem usa, quem curte, tá? É só a minha visão. Porque eu gosto de ter, assim, jornada, ter dificuldade pra fazer as paradas, por isso que eu não curto tanto, tá bom? Então em comemoração que a gente bateu em 30 dias de série, 30 episódios aqui no canal, galera, a gente vai começar a fazer o nosso rolê do Zeus perfeito, e o Zeus que a gente nunca teve, que é com o Raiden Ability, com a estratégia de Raiden Ability. E o Zeus perfeito seria o quê? Tentar ali o 100% no IV e a gente vai fazer o 100% no EV. O EV não é difícil, a gente vai se treinando, tira, põe, tira, põe, é facinho, mas o IV é uma vez só e eu não quero usar o Gold Body Cap no Zeus. Então nesse episódio, galera, eu vou começar com o Cat Combo de 32, pra começar a vir ali os IVs, tá? De pelo menos 4 IVs, 31, que é o máximo. Agora, se a gente conseguir capturar, na sorte, outros status de 31, maravilha! E aí eu conseguindo capturar macho e fêmea, com mais de 31, dividido, assim, em vários lugares, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar isso aqui, galera, ó, no pai ou na mãe, que é na Poké Feirinha, que é o Death Note. O que o Death Note faz, ó, o Death Note tá aqui no Gwen, esse aqui, ó, nó do destino. O que ele vai fazer? Ele vai garantir que ele vai transferir 5 IVs do pai ou da mãe pro ovo. É aleatório, completamente aleatório. Então por isso que o pai e a mãe, quanto mais 31 tiver, mais chance tem de um ovo vir legal, tá bom? E, assim, os outros status seria bom vir mais alto também, tá ligado? Aí é muita sorte do ovo pegar ali certinho os 31 em tudo, né, do pai e da mãe, pra completar os 100%. Agora, os 100% do nosso Gligar, assim, é ostentação, 100%, 100% literal, é completamente ostentação, porque o Gligar, ele pode vir 0 IV no Special Attack, pra gente não vai fazer diferença. Por quê? Porque a gente não vai usar o Special Attack dele, nada disso, entendeu? A gente só vai usar o ataque físico. Então o Special Attack pode vir 0, que tá de boa, entendeu? Então o Gligar 100% de verdade é 31 em HP, ataque físico, defesa física, defesa especial e velocidade, entendeu? E esse é o 100% verdadeiro. Agora, o 100%, 100% é pura ostentação. Mas a gente, vamos ver, vamos ver se a gente consegue, tá bom? Tá de noite, vamos lá começar a fazer as capturas a mais de 32 pra garantir os IVs certinho. E o Nenho e o Nofaxo vão me ajudar também a spawnar eles aqui. Bom, já estamos aqui no Pântaro, eu tô com o Nenho, falei Nenho, vai me ajudar na caçada, né? Opa, tudo bom? Tô ajudando. Beleza? É isso aí. Então, a gente já tá no Cat Combo 32, e segundo ele o Nofaxo, que o Nofaxo deve aparecer daqui a pouquinho aí, acho que depois eu vou pegar um café, a gente vai conseguir aí pelo menos Pokémons com 4 em vez de 31, é isso mesmo? Isso. A partir de agora, cada captura é um sonho. Ó, já achei o primeiro aqui, Nenho. E eu achei o segundo, então. Se for bom, eu vou colocar o nome dele de Nenho, o macho. E se for feio, eu vou colocar de Nenha. Ó, foi de primeira, doou. Nosso 34, na verdade, meu. Já dá barra e B aí, vai. A ansiedade não deixa. Será, velho? Ó, vamos ver se vocês estão dando a caos certa. Caraca, mano, não veio nem o 31, não. Vocês estão me zoando. Não veio? Não, na verdade foi horrível, 45%. Vai embora. Então, eu já sei o porquê, então. Por quê? Foi porque você capturou o Pokémon da raid. Ele pode não ter tirado o Cat Combo visualmente, mas... Ah... Ó, vou capturar mais um aqui, vamos ver. Pode ser, hein, velho? Eu acho que é isso, hein? Nofax, temos um problema, mano. Pois é. Eu tô achando que aquela captura da raid lá, o Nenho falou que, tipo, ele pode dar um bug visual. O Cat Combo tá escrito, mas ele perde o efeito. Ele não pegou com nenhum e veio 31. Aí pode ser ou isso, ou porque eu que... É, ele pode ser até spawnado. Opa! 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 Veio! Então a gente não pode mais te ajudar, bota. É que você spawna, pode ser isso. É, que ele tá colocando aí, barra, barra, spawn, gligar. Não usa o comando, não, mano. Você vai... Que isso? Aí tá estragando a série, galera. Vai lá, vai lá dar dislike no canal do Nenho. Que isso? Eu tô segurando o boss pra você aqui. Ah, não, não, deixa. Não para, para com isso, tio. Para com isso, não precisa não. Não precisa não. O boss lendário Shine, que vai dar um item muito bom. Vai lá se inscrever no canal do Nenho e da Nenha. E se pá, vai também no Donofax, cara. Que ele vai ensinar a fazer o Simple Storage aí. Vai lá. Se ele não quiser ensinar, vai tomar banho também. Bora, senta aí, filho. É que eu tô na batalha, né? Ai! Hum, trollou, hein? Trollou. Eu tô aqui, mota. Aqui em cima, mota. Aqui em cima. Vou soltar ele. Ele tá voando, hein? Ah, não, peraí, peraí. Solta ainda não. Essa pulguinha. Essa pulguinha, peraí. Solta ainda não. Segura. Peraí. Mota, esse bicho não te aguenta, mota. Vai, vai. Vai. Tá tentando. A pichilingaba, ela tá fortalecendo as asas. Tá funcionando. Vai aí, imagina. Tadando do zumbat do... Tô bom, tá sofrido. E ela cai, ela sobe. Ela cai, ela sobe. Parece um carro que eu subi na ladeira. Tô bom, tô bom. Oi? Deixa eu fazer uma pergunta polêmica agora. De quê? Entre o Grieger e o Crobat. E aí? Ai, cara. O que você faz comigo, hein, mano? Por que faz essa maldade? Não sei. E vocês, chat? Eu vou deixar o chat responder pra eles aí. Para de spawnar! Para de colocar a barra Pokerive aí agora. Agora é minha vez. Não, é a presença mesmo, Mota. Só a presença que tem que spawnar ele, entendeu? Tá. Aham, sei. Sério, pô? Sei, mano. Galera do céu, olha aí. Eu vi uma feminha. Caramba, mano. Olha o tamanho desse periquito aqui, velho. Mas o que você conseguiu, veio como? Não, então. Aí ele veio com 31zinho. Veio 31. Top. Agora eu vou capturar mais um. Vamos ver o que vem, galera. Então, confirmado. A Raid está safe. A Raid está safe. Pode fazer Raid, está tranquilo. Agora, só tem uma parada, mano. Que eu preciso agora... Um outro rolê. A gente precisa capturar Gligar no 30... No... Grandes. Entendeu? Depois de 32, ainda gigantes. Para a gente fazer o nosso gigante enorme com IV 100% ainda. Imagina. Não, arrumar para a cabeça. O cara só complica a vida, não é, mano? Ah, mano. É quase fácil pegar os eventófilos. Pode complicar. Só que, pô, mas um sempre vem quebrado, né? Eu espero, do fundo do coração, que você não precisa de Egg Movie também. Não, acho que você spawnou isso aqui. Nossa, Egg Movie dá preguiça também, cara. Nossa Senhora. Egg Movie? É, tem uns movimentos que você só pega e brilha nos pokémon com um pokémon específico. Não, acho que o Gligar não tem nenhum, galera. Ó, então esse aqui, ó. 4. Já foi. Esse aqui tá bom. Tem... Nossa, mano. Ele pegou 4,31 e 1,30. Maravilha. Bom, a partir do quê? De combo, você vai salvar só o 5 IV, irmão. Põe isso na sua cabeça, porque daqui você não para. Só 5 IV pra cima. 5 IVzinho, irmão? 5 IVzinho pra cima e gigante ainda. Vamos lá, galera. Agora a gente tem que ir atrás do gigante, que é isso que eu ia falar pra vocês. Então, consegui. O perfeito pigmeu. Perfeito pigmeu. Ah, o microscópio. É verdade. Pra fazer o microscópio, galera. Imagina uma bolinha. O que é um pontinho rosa na lenda dos campeões que ganhou a lenda? Então, o Gligar. Os nossos erros, tá ligado? É, eu tô aqui na minha casa já, chocando um ovo já. Nossa, eu quase joguei o meu pichilinga rosa fora, velho. A gente quer o Gligar rosa, mano. Cara, eu cheguei a selecionar ele pra jogar fora, mano. Ai, meu coração doeu, velho. Bom, anoiteceu de novo, galera. Nossa missão é pegar o bichão. Vamos lá. Agora eu não posso, como eu falei, não posso ter a ajuda de ninguém. Tem que spawnar por mim mesmo. Só estou sem o lure ainda, voador, porque eu estou sem a plantinha. A plantinha, mas está show. Ó, já achei um aqui, vamos lá. Vamos ver se vem coisa boa. E além de ter IV alto, galera, a gente precisa de um gigante também. Pelo menos gigante, que a gente vai fazendo. Valeu, chat, valeu, chat. Levanta a mãozinha. Levanta a mãozinha e dança. Tem que dançar também. Dança. Aí, beleza. Foi, tá na boca certa? Ah, beleza. Opa, beleza. Mais um pra conta. Nesse caso, a level baú também funciona muito bem, ó. Level 9 e level 38. Diferença de level absurdamente ajuda. Beleza. Ó, tem outro! É hoje, galera. É hoje que a gente vai ter o nosso IV 100%. Ó, level, quer ver que a level baú vai funcionar? 11 pra 38 é um level muito alto e o hate vai aumentar. Ó, quer ver? Fiu? Falei? Só pra vocês entenderem isso aí. Que leve... Muita gente menospreza a level baú, mas ela é muito boa também. Muito boa. Mas tem que estar com a diferença de level alto. Beleza. Então, ele não vai mais aparecer, porque tá amanhecendo. Mas nada nos impede de derrotar esse boss. Acho que a gente podia mandar o burrito, hein? Mas antes, vamos derrotar esse sem vergonha aqui e ver o que que dá. O burrito aqui, ó. Um terremoto leva. Será que o burrito tá... Nossa! Vai tomar uma porrada e vai embora. Ih! Toma aí! Tomou! Farpa venenosa. Só isso. É sério. Vamos lá, galera. É hora da verdade. É hora da verdade. Vamos para a nossa Batcave. Vamos ver se tá certo ou tá quebrado. Opa! Olha aí o bicho, mano. 82. Vamos ver se vai vir mais do que 90. Eu tô até... Mandei o palpite aqui no chat da live. Se você não sabe, eu faço a segunda, quarta e sexta da série. O link tá na descrição. Começa duas horas da tarde. Um, dois... Ó, esse aqui tá interessante pra nós, hein? Também. Cara, mano. Mas pera aí. Esse dois aqui tá muito quebrado, velho. O que a gente precisa, galera, É que, assim, venha um alto, pelo menos em um. Porque são seis. O Pokémon tem seis status. O Especial Ataque pode vir em zero. Porque a gente não vai usar o Especial Ataque. Então não importa pra mim. Agora, no outro que vem, seria interessante. Por exemplo, seria interessante pra mim, sei lá, o 27 ter vindo no HP ou na defesa especial. Entendeu? E esse 3 ter vindo no Especial Ataque. Entendeu? Isso seria excelente. Vambora. Vamos continuar. Então, ó, até agora, gostei muito deste aqui. Esse é machinho? Porque... É fêmea, não sei. Depois a gente vê. Vamos lá. Então agora a gente continua. 3 e 4. Tá, não veio nenhum 90% ainda. Nossa. Ó, esse ali é... O primeiro que a gente olhou, então, aqui não serve pra gente. Porque o que é que é obrigatório vir, tá? Ataque físico, defesa física e speed no 31. Por quê? Porque são as melhores características do nosso Gliscor. É o melhor. E aí, nesse caso aqui, ó, o último que a gente olhou é o... Nossa, mano. É muito ruim. Ele é muito bom, mas... Esse de 84, mano. Tô chateado. Porque se esse speed tivesse vindo... É, na verdade, assim, o speed tivesse vindo 31 e o especial ataque tivesse vindo 3, aí perfeito, velho. A gente podia nem continuar o bridge. Mandava ver, assim, tá ligado? Nossa, cara. Nossa, mas tá interessante esse aqui, porque esse de 84 é o que tem mais 31, galera. Muito bom. Muito bom esse aqui. Tá tranquilo. Ele é bom pra quê? Ele é bom pra bridge. Então, ó, é 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui tá maravilhoso. É uma feminha. Top. Então, já veio um macho e uma feminha com os níveis maravilhosos pra gente. Vamos continuar. Então, aqui, ó, 4. Não, 4 não. Agora é o 5. Tá, veio o 4 garantido ali. Temos melhores. Veio 96, cara. 96, chat. Eu tinha feito um palpite ali, se ia vir algum pokémon com mais de 90. Veio 96. Nossa, esse tá bem legal também. Só que, mesmo assim, esse 31 na especial ataque poderia ter vindo do 25. 96, mano. Esse aqui é o primal. Não, primal é só água. É só água também. Nenho, Lopax. Veio um bem interessante aqui, cara. Chuta a porcentagem. É mais de 90. 94. Não, errou. Mais. Foi bom, hein? É 98. 96, cara. 96, meu. Absurdo. Agora eu vou parar esse bridge aqui, meu, e vou começar o outro bridge baseado nesses aqui. Entendeu? Porque eu tenho dois excelentes. Já volta aí. Bom, galera, tá de noite, mas tá tudo certo. A gente já capturou vários... Capturei várias noites. Gligar, né? O Gligar só aparece à noite no pântano, então é meio rolê. Eu utilizei lure também ali pra spawnar mais. Mas, mesmo assim, ele é um pouquinho mais complicado, tá? Então, o que que acontece, galera? Vamos descer aqui. Eu coloquei... Ó, olha como é que ficou esse bridge. Ah, eu aumentei aqui também na live, tá? Aumentei o espaço do bridge aqui. Autorizei o wrench block. Porque isso aumenta a velocidade do bridge dos ovinhos. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso pra vocês. Então, como vocês podem ver aqui, eu deixei o pai e a mãe aqui brindando. Vou mostrar o IVs do pai e da mãe que a gente deixou ali no final da live. Olha só. E vou explicar pra... Olha o dashnote ali, ó. E vou explicar pra vocês. A femininha aqui, então, IV3. A mãe. Então, ela tem, ó, 31 em 5 lugares, cara. 31, 31, 31, 31, 31, 31. Só o HP dela que é ruim. Mas tudo bem. 5 é muito interessante. Agora vamos ver o pai. O importante é que o pai tenha 31 HP. Porque senão... Você não vai ter a sorte de ter um HP 31. Então, o pai é o IV4. Então, olha lá. Entendeu? Então, ó. O pai tá com 31, 31, 31, 31, 31. HP, 31. Então, é sorte. O ideal seria que o ataque físico dele tivesse 31 também. Porque aumentaria mais a chance dele vir. E vocês podem ver que eu consegui pegar aqui um Gleagor, né? Depois desses Cat Combo aí. Pra você ter noção, a gente chegou, acho que no... Cat Combo 64, velho. Tá? Mas não veio nenhum. Seu por cento veio esse aqui. E o meu desafio maior também, galera, não é só o IV. É conseguir deixar ele grande. Entendeu? Grandão. Gigante enorme. Porque pra ele ficar realmente monstro até na aparência, tá? Infelizmente, esse 96 aqui, ele é anãozinho. Tá bom? Então, peguei alguns ovos. Vamos colocar ele de volta lá. Então, eu consegui pegar alguns ovos aqui. E vamos ver... Eu não sei os IVs deles, desses ovos aqui, galera. Não sei. Se pode ter até um 100% aqui. Pode ter. Se tiver, vai ser muita loucura, galera. Pera aí, esses aqui é de Gleagor também, mano? Não sei se... Ah, é, é, é. Porque eu acho que o pai e a mãe tá de Quick Ball. É, ela é isso. Aí tá vindo pokebolas aleatórias, eu acho. Bom, eu acho que os dois primeiros são Gleagor. Se eu não tiver feito besteira na minha box, tá? Vamos nessa. Então, IV2. Pode vir um 100%. Vamos ver. 3, 2, 1 e... 80%. Vê o meme. Esse ovo não serve. Vamos lá. 3. Ó. 31, 31, 31. Vê o meme. Se também vier algum ovo que tenha 5 status 31, pra mim serve também se ele for maior. Entendeu? Ou seja, grande, gigante, pra gente tentar fazer o nosso gigante enorme, tá bom? Vamos ver o IV3. 3, 2, 1 e... Ah, veio só em 4. Cara, é muita sorte, meu. É muita sorte. 4... 4 já fiz, né? Não, não fiz, ó. Ó, beleza. Esse veio legal, mas veio igual a mãe, velho. Veio igual a mãe. Ó lá, o ovinho 4 e IV4. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Esse aqui tá interessante porque ele pode vir... O tamanho do Pokémon pode vir maior, né? Então, vamos lá. Vamos continuar. 5. Vê o meme. Não dá pra usar, nem pra bridar. E 30, 31, 30, 31, também não dá pra usar, nem pra bridar. Então, o único ovo, infelizmente, não veio nenhum 100%, porque realmente... Você pode fazer vários bridge. Vários bridge. E aí você coloca vários gliggers lá com 31 em 5 status, pelo menos, né? E aí você vai fazendo isso aí porque você aumenta mais a chance. Mas eu não vou fazer isso, porque realmente agiliza demais e... Sei lá, acho até meio quebrado. Mas quem sabe no futuro a gente pode fazer algo assim, tá? E nada contra quem fez. Mas é o seguinte. Esses ovos aqui, galera, infelizmente, não vai dar pra fazer, tá? Mas esse aqui, eu vou chocar só pra ver o tamanho. Porque ele também pegou 4 e Vs. E realmente esses aqui, mesmo que venham muito gigante enorme, esses são memes. Vai voltar pra natureza, virou omelete. Então, os dois melhores são esses aqui. Vamos chocar e vamos comparar o tamanho deles com os pais que estão aqui. Deixa eu só conferir mais uma coisa aqui, galera. Ó, IV 2 e 3. 1, 2, 3, 4, 5. O que eu não posso mexer aqui é na mãe, tá? Porque ela tem 5 status 31. Então, como não veio nenhum ovo com 31 em 5 status, então a mãe continua aqui. E a mãe é o quê? Ela é gigante, tá ótimo, tá tranquilo. O pai, ele é anão. Então, mesmo que ele seja 96, tudo bem, não tem problema, porque esses dois ovos aqui tem 31 também em 4 status. Então, se vier macho aqui, tá tudo certo. Agora, outro caso aqui, peraí, deixa eu ver o ovo. O que tem que acontecer, que a gente consegue olhar agora, na real, é que se algum desses ovos, eles tenham 31 no HP. Que aí é obrigatório a gente ter isso também. Ó, esse não tem, então esse não vai servir, então não adianta nem chocar. E esse aqui, ixi, nenhum dos dois, não é, é, nenhum desses ovos vai servir, porque nenhum deles pegou 31 no HP. Se eu colocar ele lá pra brindar, o HP nunca vai ter chance de vir 31, você entendeu? Nunca. Então, vamos pra categoria. Um, a gente precisa de um ovo com, no mínimo, 4 status de 31. Aí, segunda categoria, um deles tem que estar obrigatoriamente no 31. E o outro ponto é torcer pra que ele venha, no mínimo, um gigante. Pra gente continuar brigando, pro gigante sair um enorme. Aí, do enorme e tal, 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 vem um gigante enorme. Lembrando que gigante enorme a gente só consegue por bridge. Não tem como capturar um gigante enorme selvagem, entendeu? Ele só vem por bridge. Mas, infelizmente, então esses dois aqui também não servem, galera. Mas, ó, foi um pouco de azar, velho. Foi um pouco de azar. Não, foi muito azar, na verdade. Porque, como eu já falei pra vocês, vamos voltar esses dois aqui. Um deles tá com 31, meu, em 5 status. Então, uma hora vai vir. E eu vou esperar mais um pouco aqui pra gente coletar mais um pouco de ovinhos aqui. Pra gente avaliar. Pelo menos uns 3 ovinhos. Torce aí, galera. Deixa o like levantar a mãozinha no chat aí pra vir. Bom, algumas horas depois, já consegui bastante ovinhos aqui do Glymer. Vou continuar brigando. E lembrando que a gente precisa de IVs altos, principalmente no HP, tá bom? E também tamanhos maiores. Então, Len, vamos ver aqui. Ó, o macho é anão. E a feminha é gigante. E a gente precisa de gigante pra cima. HP. E também ovos que tenha pelo menos 5 e Vs. Agora, se vier 100% e 31 em todos, vai ser maravilhoso. Vambora, vai lá. Let's go. Será que a gente vai conseguir tudo, mano? Ó, tem bastante ovo, velho. Tem bastante ovo. Nossa, as chances estão altas aqui. Vamos lá. Primeiro, 95. Perfeito. Esse aqui, então, tem que vir o quê? Se esse vier machinho, galera, vai ser perfeito. Porque ele vai brigar 5 e 5. E aí vai ter mais chance ainda de vir 100%. Agora, vamos ver se esse ovo aqui vai ser um Gligar gigante e tudo mais. Vamos lá. O terceiro. 76. Esse aqui é meme pra gente nesse momento. 4. Cadê? 4. Esse 1, 2, 3, 4 também. Então, não. Tem que vir 5. 5. Vamos lá. No mínimo, 5 vezes 31. Esse vem quase. Então, o 30 não serve. Nessa altura do campeonato, não serve. Mas é 37 o IV. É 97 o IV. Bom. Mas aquele 30 quebrou. E vamos nessa aqui. Então, 31, 31, 31. Ó, pegou 5 também aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bom. Então, os melhores ovos. Galera, esses primeiros ovos aqui estão legais, hein? Então, só confirmando aqui. Então, foi o IV 2. O slot 2. Isso. E o slot 6. Tá bom? Bacana. Show de bola. Esses realmente estão legais. Vão ver o sexo e o tamanho desses dois ovos. Então, esses são os melhores. Vamos deixar eles aqui no topo. Só que a gente tem vários outros ovos aqui que pode vir um 100%, moleque. Vamos lá, IV 2. Não. 1, 2, 3, 4, 5. Não, esse não é tão meme, não. O meme é o 6, mas ok. Veio também aqui. 5 status no máximo. Vamos lá, IV 3. Não. 70. Não, esse é meme. Eu já vou até colocar, então, o primeiro que a gente olhou aqui já. Vai. Então, 4. 97. Meu Deus. 1, 2, 3, 4. É meme. O 30 fez virar meme. Então, não serve. A gente tem melhores. Esse é memezão total. Isso aqui. Não dá. E o 6. 87. 1, 2, 3, 4. Também é meme. Então, todos os outros ovos é meme. E teve um aqui que teve azar que veio com 30. Mas a gente pegou 3 ovos interessantes aqui. Então, esses aqui não servem. E vamos ver. O último... Já pensou se esse é 100%? 3, 2, 1 e... 96. Nossa Senhora. Mas foi meme também, cara. Foi meme. Foi na trave, velho. Mais um de 30 aqui. Um... Opa, peraí. Um, dois, três, quatro. É. Mas tudo bem. Esses três ovos aqui, então, são os melhores, galera. Então, esses aqui são os melhores. E todos os outros aqui têm uns memes ruins. Tem uns memes, assim, que foi na trave, velho. Dei que colocar com 30. Foi sacanagem, velho. Mas vamos. Agora a gente vai chocar esses três aqui. E vamos ver quanto virá de tamanho. Daí a gente já pode... E o sexo também. Aí a gente já pode substituir aqueles ali. Vamos lá. O mais louco é esses dois primeiros ovos aqui. Do slot 2 e o 3. Porque ambos vieram com o Invis 31 em 5 status. E o legal é que eles não vieram no repetido. Ou seja, a defesa física, a defesa especial vai variar. Entendeu? Então, isso é muito bom. Se vier aqui dois gigantes ou dois, sei lá, enormes, seria excelente. Principalmente se for macho e fêmea. Vamos torcer. E esse também vale a pena dar uma olhada, tá? Porque esse seis também pode ser completamente meme ali. Não tem problema. E esse último também pode ser. Embora seja o 86. E aquele seisinho ali não vai atrapalhar em nada. Entendeu? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Enquanto choca os ovos andando aqui na chocadeira, morreram os desenhos de vocês. E aproveitando, o nosso grupo do WhatsApp, ele lotou o primeiro. E aí eu criei um segundo. E o link tá aí na descrição. É aquele mesmo link. Clicando no grupo do WhatsApp, você vai pro nosso segundo lá. Entendeu? E aí já tem quase 50 pessoas lá. Ou seja, tem bastante vagas. Tem 200 vagas lá no nosso Além dos Campeões 2. No grupo 2. Então entra lá se você quiser conversar, fazer amizades e tudo mais. Receber também as notificações dos vídeos, tá certo? Vamos lá. A gente parou no desenho aqui do Lorenzo. Então vamos continuar aqui. O João Pedro mandou. Fiz essa arte para o evento de amanhã que, enfim, já aconteceu. Então ele mandou acho que na quarta. Porque o evento foi liberado na quinta. E já vim lembrar vocês sobre o ataque da equipe Rocket. Um dia o evento está chegando. O evento está chegando. Pô, legal. Uma montagenzinha top. João Pedro. Obrigado por ter lembrado da galera, velho. Looneycraft. Mandou aqui pro Nilzinho, mano. Isso aqui foi o Nilzinho? O Ipno fazendo o cara dormir aqui, ó. E deixando confuso o Zubat. Nosso bichilinga. João Pedro, vou fazer outra montagem aqui pro Vegeta. Que tá aí com a aura totalmente azul. Top demais. O Flygon fez o desenho pro Ompe. Aqui, ó. O Fox aqui, o próximo. Olá, meu nome é Davidson. É isso mesmo? Tenho 16 anos e fiz isso na prece. Deu preguiça de pintar. Ignora o Gleiscor. Anêmico ali do lado. Te acompanho desde a época do Minecraft. Era o Brian Drexck. Ah, legal. Valeu demais. E ali embaixo tá escrito a hashtag Betz com Z. Mas o Z ficou pequeno. Tá bom. Vamos ver. Ah, realmente. Ficou pequenininho, mas dá pra entender. Pô, mano. O filme aí ficou bonito. Você deu uma... Uma assombreada legal, hein? O Zeus anêmico. Olha aqui o fome. O Zeus com fome aqui. A barriguinha dele, mano. Que da hora, velho. Na direita aqui, o Wubat. Qual que era o nome do nosso Wubat que a gente fez no Poké Heroes? Esqueci, que hora, velho. Pixilingaba. E o de cima é quem mesmo, velho? Eu não tô reconhecendo. Esse com o Digimon em cima? Parece um Digimon. Não tô reconhecendo esse Pokémon aqui. A gente Poké Heroes lá, da hora pra caramba. Ele fez aqui hashtag Lofts e hashtag Betz com Z. E o Batman com a linguinha pra lá fora aqui. Ficou mó da hora, velho. Obrigado, Fox. Ficou sensacional, mano. E você sombreou. Ficou legal. E aqui o Draco mandou. Olá, Monta. Sou Arthur e gosto muito da sua série de Pokémon. Eu tão fiz esse desenho da sua equipe. Espero que você goste do seu fã. Tamo junto, velho. Olha só. Fez o Trivelinha. Ele fez aqui o Burrito. Ele fez o Pixilingaba. As estrelinhas do Pixilinga. É Crobat. É Shine. Do lado direito, o Trollzinho. Cara do meme aqui, ó. Lado esquerdo, o iPhone. Colocou também aqui o Corvo Knight com o Sharingan. Olha, ó. Usando o Amatarazo lá, ó. E com sanguinho saindo do olho. Rapaz, tá da hora. Draco, obrigado pelo desenho, mano. Ficou louco? E ele fez mais um aqui, ó. Ele fez o desenho do Zeus Shine. Quero muito Zeus na série. E a gente tá fazendo ele nesse episódio. E além de buscar um Zeus 100%, que seria o nosso lá, que o especial ataque se vira o verdadeiro 100%, tá? Que não importa lá o especial ataque. Meu, a gente quer um gigante enorme também. E quem sabe a gente no futuro consegue transformar ele num Shine. Como? Não sei. Não sei. Vamos lá. Vamos pro próximo. Ô, Morcego07. Bom, eu fiz esse desenho com muito carinho pela série maravilhosa de Pokémon. Ops, Pixelmon. Mas tá aí você com Itachi e a Sandrinha, versão anime. Tomara que goste. E eu sou o Edgames07 da sua live. Ah, Edgames. Eu tô ligado você lá, velho. Tamo junto. Lendas dos campeões. Hashtag Bat. Gostei do morceguinho aqui, ó. Ficou legal. Bem criativo. Eu com a máscara. Que da hora, velho. Colocou o nome dele aqui. Pichilingaba. E segurou a Pokébola. O Danamex Band aqui na minha mão. Abraçadeira. Morcegão aqui. E ó, que bonitinha a Sandrinha, mano. Ficou legal, velho. Olha o olhar dela, mano. Igualzinho anime mesmo. Que bonitinho, velho. Cara, ficou legal. Ficou muito legal, Edgames. Obrigado de coração, mano. Achei o coração. Ninguém reagiu aqui, mas eu vou reagir pra você, velho. Opa, peraí. Reagi errado aqui, mano. Aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Coraçãozinho laranja que vale mais do que dinheiro. E, mano, ele mandou de novo aqui, cara. Olha, ele mandou outro aqui. Dessa vez pro Magin, mano. Magin, cara. Olha o desenho. Nozinho, Magin. Vamos lá. Vamos pro último aqui agora da noite. João Dubar. Salve, monta. Te acompanho desde FireRed e a Lenda dos Campeões de 2015. Eu já tenho 18 anos. Fiz esse desenho no Poker Heroes. Não sabia desenhar como ainda. Não sei. Mas queria aparecer em um dos seus vídeos. Saudades do rolezinho. Quando comprei um PC na época pra jogar GTA, você tinha parado de postar. Acontece. Fiquei muito feliz no dia em que entrei em um canal de voz no seu servidor do Discord. Na inocência, fui puxado para o mesmo canal que você. Tinha ficado muito feliz e sem reação. Eu sou o João Dubar. Que da hora, mano. Sou muito seu fã. Obrigado pelo carinho. Você. Opa, peraí. Vamos continuando aqui. Eu acho que você é uma pessoa incrível. Pô, obrigado, velho. Mas, assim, tenho tantos defeitos como qualquer outro aí, cara. Você fez parte da minha infância com seus vídeos. Espero um dia te conhecer pessoalmente. Eu também. Tomara. Tomara que dê certo, principalmente nos encontros aí, na BGS e tudo mais. Um encontro te conhecer pessoalmente e algum encontro inscrito aqui no Rio de Janeiro. Pô, quem sabe a gente não faz, hein? E te entregar esse desenho e ganhar um autógrafo seu. Pô, autógrafo e uma foto bolada junto, eu e você, mano. Tamo junto. Quero fazer uma recomendação de um Pokémon que se chama Malamar. Que a gente viu, inclusive, a Jessie James tava usando. É um ótimo Pokémon. Eu adoraria jogar um dia com você. Tem um jogo que se chama Pokémon... Poké MMO, né? Tô ligado qual é, mas nunca joguei. Mas eu sei qual é. É um jogo muito leve de player. Seria muito legal se você jogasse com o pessoal. Valeu, um abraço, mano. Tamo junto aí. Assinado João Victor Arantes. Hashtag Mulalvão. Então ele fez aqui, na época até do... Acho que do Poké Heroes, talvez. Fez ele na Kyle, o símbolo do Batman aqui. E o nosso Zeus boladão. Deixar o coraçãozão laranja pra você. Valeu, João Dubar. Tamo junto. Espero que a gente realmente se encontre pra tirar aquela foto bolada. Autógrafo se você quiser. E muitíssimo obrigado pelo carinho. E eu quero esse desenho aí, tá bom? E tomara que eu consiga encontrar com vocês em algum momento na nossa vida. Tá bom, mano de cegada? Obrigado de verdade pelo carinho. E os nossos ouvintes começaram ali, ó. Dar aquela chocadinha. Então, falta muito pouco pra eles... Pra gente descobrir, né? Se vão ser gigantes ou não. Ah, e uma correção, né? Que vocês, inclusive, me ajudaram a fazer também nos comentários do vídeo de ontem. Estava falando sobre os Pokémons que eu tenho Gigantamax, né? E eu esqueci de alguns, realmente, que tinham Gigantamax. Por exemplo, o Trivela. Falei só do convertido, o iPhone e o Itachi, né? Sendo que também o Vegeta tem, cara. O Vegeta tem, meu. E eu esqueci desses dois aqui que tem Gigantamax. Como é que eu pude esquecer de mostrar pra vocês? Então, se você não conhece... Então, esse aí é o do Trivela. Não, é isso. É do Trivela, tá bom? O Gigantamax do Trivela. E esse aí é o Gigantamax do Vegeta. Que seria sensacional da gente conseguir também. Mas você sabe que não é muito fácil de conseguir aqueles cogumelos, não, tá? Naquela ilha. Porém, nas lives, se quiser colar, vai ser muito bem-vindo. A gente faz de segunda, quarta e sexta, às duas horas da tarde. Só que essa semana vai ser segunda, quinta e sexta, tá? Segunda e sexta, certeza, começa às duas horas da tarde. Quinta-feira, não sei porque eu vou estar voltando de São Paulo. Mas eu devo começar até umas cinco horas da tarde, imagino, tá? A live. Aí vai ser um pouquinho até... Vou me estender um pouquinho só, mas no final do dia, tá certo? Fazendo essa correção aí. É nóis. E essa semana a gente vai ter o próximo ginásio, né? Então, que é lutador. E a gente fez a Sandrinha. Mas a gente não fez os outros dois ainda que a gente falou que ia fazer. Que é o Silvion e também a Ponyta de Galar. E eu tô realmente pensando muito ali se a gente consegue fazer, pelo menos, o Eevee. O Eevee com os IVs. O 100% nos lugares certos. Que seria 31 em tudo, menos no ataque físico. Porque a gente não vai usar o ataque físico. A gente vai usar mesmo o ataque especial. Mas lembrando que o Silvion é um pokémon que tem um grande poder de especial ataque e ainda mais especial defesa, né? Vai ser bem legal. Agora, a Ponyta de Galar não sei ainda, tá? E como é que eu conseguiria fazer esse Eevee? Eu iria procurar algum pokémon que é fácil de encontrar, algum pokémon comum pra gente fazer um cat combo. Colocar os Eevees no máximo e aí começar a brindar com a Eevee fêmea pra vir ali até os Eevees altos, tá? Numa fêmea também. Então, vai dar mais rolê. Mas vamos ver se a gente consegue fazer algo desse tipo. Porque, assim, o Gleagor, a gente até conseguiu até rápido fazer essa parada, sabe? De colocar os dois machos e fêmea brindando com os Eevees altos. Agora, tem pokémons que são chatos de conseguir. Então, o Eevee, por exemplo, não é comum. O Eevee em si já é difícil de encontrar. E aí a fêmea 12%. Então, o cat combo fica lá embaixo, sabe? É muito difícil de fazer. Então, se a gente conseguir capturar um machinho que brindaria com a fêmea, que seria fácil de encontrar através de cat combo, a gente conseguiria fazer esse processo, tá ligado? Vamos tentar fazer isso aí. Talvez eu utilize até então, assim, pra agilizar, né? Essa área de bridge aqui, ó. Que tá meio agora, nesse momento, parado. Com o lá em cima, né? Que tem o Eevee lá em cima. Entendeu? Vamos ver. Na live de hoje, inclusive, né? A gente tem live, duas horas da tarde. Então, na live de hoje, eu devo conversar com vocês sobre isso lá. E a gente acabar decidindo o que a gente vai fazer com o Eevee. Então, aparece lá, tá bom? O link tá na descrição aí. Fiquei que saia no comentário também. Live em duas horas da tarde na roxinha. Opa, o primeiro Gleagor saiu aqui. Ele é macho. Vamos ver, então, que tamanho. Olha, ele é pequeno. Mas tá bom, até. Porque, se não me engano, o macho que tá lá é anão. Então, pequeno é maior que anão. Vamos ver. Opa, saiu duas fêmeas aqui. Vamos ver o tamanho delas. Pequena. Então, tudo pequeno. Os três são pequenos. Entendi. Tá, então... Vamos dar uma olhada aqui. A fêmea que tá bridando, ela é gigante. Então, a gente não tem por que mexer nela. Ela é gigante. A gente tão precisa, na verdade, vai ser esse macho aqui que a gente vai dar uma mexida. Agora, vamos ver, pra não fazer besteira também nos IVs. Então, esse macho bridaria com essa fêmea que tá segurando a parada. Só confirmar os IVs. Então, o dela aqui, ó, cinco. O IV dela tá 31 em cinco. Beleza? Então, seria o HP. Então, ele, obrigatoriamente, precisa ter HP. Então, ele tem 31, 33... Ele tem cinco também, em vários lugares. E 31 no HP. Coisa que eu acho que esse macho aqui, ó... Vou até tirar aqui. Esses dois aqui não... Vai ser memezinho. Vamos dar uma olhada? Eu acho que esse 96 aqui... Um, dois, três, quatro. Ó, tá até melhor esse novo macho, tá? Porque esse aqui tem 31 em apenas quatro. Agora, o próximo macho que vai bridar tá igual a fêmea. Que a gente já tinha. Que tá com 31 em cinco status. Então, esse bridge ainda vai ser melhor. Então, vamos transferir a Pedra da Eternidade pra esse macho aqui. Vamos colocar. E, como eu falei, esse aqui, se não me engano, é Aranão. Exatamente. E esse aqui é Pequeno. Então, a partir de agora, começa a vir aí... Então, talvez um... Não um gigante, talvez. Mas os próximos ovos começam a vir aqui um tamanho grande. Se a gente tiver sorte, vem um gigante. E se vier um gigante, a gente brida gigante com gigante. E aí, depois do gigante com gigante, sai o enorme. Depois a gente vai enorme com enorme. Depois vem o gigante enorme. Se a gente tiver muita sorte, enorme com gigante, dá um gigante enorme também. Tá? Mas, eu acredito, quase certeza absoluta, que a chance de agora a gente conseguir 30 e... É, 100% até em tudo. Aquele 100% meme, que é 100% tão mesmo, tá? Que com especial ataque a gente não vai usar mais mesmo, se vai ter 31, vai sair, galera. Então, deixa eu só confirmar se eu fiz certinho mesmo. Ele é machinho pequeno. E a Feminha... Conferir, porque eu sou mula, né? É gigante. E olha a diferença de um gigante, olha, ela é gigante, pro pequeno. Olha que diferença. Olha, na minha frente aqui. E olha aqui, na minha frente aqui, ó. Agora, imagina ele gigante enorme, velho. E aí, é o seguinte, galera. Nos próximos dias, a gente vai fazer os pokémons para o ginásio, tá? E depois de alguns dias, a gente volta com o Breed aqui. Eu vou mostrando pra vocês nos próximos episódios, como é que tá a evolução do Ligar. Mas a gente vai focar, realmente, nos pokémons do terceiro ginásio, que é lutador. Então, a gente precisa levar psíquico, fado, os negócios todos. Vou mostrando a evolução do Ligar pra vocês. E na primeira oportunidade, depois, no ginásio e tudo mais, a gente tem tudo isso. Quem sabe a gente tem um ovo aí gigante enorme 100%. E aí, eu vou começar a ir atrás do Hazor Fang, que ele é necessário pra ele evoluir, né? Pra Gliscor, nosso Zeus, 100% gigante enorme. E também da Toxic Orb, porque a gente vai colocar a habilidade Heiden dele, né? E aí, ela só funciona se ele tiver o Toxic Orb. Vamos atrás disso também durante a série, tá bom, galera? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido como faz também aí, ó, o pokémon 100%. Isso, nesse vídeo, mostrei, assim, até um pokémon relativamente fácil de encontrar, porque ele não é comum num pântano, mas aparece ali 5, 6 por noite. E a gente conseguiu fazer isso ainda. Agora, imagina se um pokémon, assim, que, tipo, é totalmente comum. Você vê um ratatá, por exemplo, sabe? É ainda mais rápido. Porém, aí, depois, nos próximos dias, eu vou ensinar vocês a fazer, então, ali, um ovinho 100% com um pokémon que é difícil, como o Wifi, tá? Isso, tomara que eu consiga realmente fazer, mas a lógica já tá aqui na cabeça, tá bom? Galera, tamo junto. Sorria mais, pratica o amor dos seus sonhos. Obrigado pelo carinho de coração e até o próximo vídeo, galera. Nóis e fui. Valeu! Tchau, tchau.